Olá, o canal do Bynix vai ensinar para vocês como é que faz para desativar atualizações automáticas no Windows. Quando devo usar essas opções? Quando, por exemplo, você tem uma máquina que é antiga e quando ela atualiza não reconhece, por exemplo, o TatiPad. Então eu vou ensinar para vocês como desativar essas atualizações automáticas. Muito bem pessoal, depois de entrar no sistema, eu vou digitar aqui, ó, Services, tá, ó, Services e apareceu aqui para mim opção serviços, tá? Deixa eu digitar Services corretamente aqui, Services. Aí vai aparecer a opção para mim serviços, eu vou dar dois cliques aqui, ó. Aí eu vou procurar aqui Windows Update, tá? Aqui embaixo apareceu Windows. Cadê o Windows Update? Bem aqui, ó. Aqui eu vou clicar em desativado. Aí não vai ter mais atualizações automáticas e os meus drivers vai estar seguro aqui nessa máquina e não vai atualizar nem para o 11 nem para outra versão de Windows recente, porque essa máquina aqui, o hardware dela não aceita Windows recente, ok? Dica valiosa aí para vocês. Não esqueçam de se inscrever no meu canal e deixa seu like.